Aí Guilherme Duarte, é o seguinte parceiro Gostei lá por causa de arela, tá ligado? Tinha alguma planetária pousada na minha Já perguntei pra ela qual é a fita, ela falou nada não Falei como nada não, tá olhando pra mim uma cota Se quer mamar cê fala tio Me mamar no mato que ninguém tá vendo 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 As menina da quebrada, de ponta a ponta Adéria, massa, bafarulança Toda a bala, toda a massa, a gente mexe lá Que se ganha de bala, mas a menina limpa Cala o mundo, deseja falar Toda a bala, pequena filha, é o corpo As menina da quebrada, de ponta adéria Toda a bala, pequena filha, é o corpo Cala o mundo, deseja falar A menina da quebrada, de ponta adéria Que se ganha de bala, mas a menina limpa Cala o mundo, deseja falar Toda a bala, pequena filha, é o corpo A menina da quebrada, de ponta adéria Toda a bala, pequena filha, é o corpo Vem vem embora aqui Vamos maconher, filha da puta Ae Guilherme Duarte, é o seguinte, parceiro Gostei lá por causa de arel, tá ligado? Tinha alguma florecora pousada na minha Já perguntei pra ela qual que é fita? Ela falou nada não Falei como nada não, tá olhando pra mim uma cota Se quer mamar, cê fala tio Me mamar no mato que ninguém tá vendo 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 Demamado o mato que ninguém tá perto As meninas da quebrada De ponta a ponta Adérem a massa, bafaram o lanço Não dá a bala, não dá a bala 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 Não dá a bala Não dá a bala, não dá a bala 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 E aí Guilherme Duarte, me derrubaram aqui E aí Guilherme Duarte